Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da nossa série Autoestima. Se você caiu aqui de paraquedas, essa é uma série que eu iniciei em 2020 aqui no canal pra gente falar mais sobre esse tema, que é um tema que eu amo. Eu já sofri muito com a autoestima e eu fui buscando melhorar nesse ponto, estudar mais sobre o assunto, por isso eu tô aqui pra ajudar vocês cada vez mais. Então, se você chegou agora, já tem vários episódios nessa série, você pode maratonar os episódios anteriores, compartilhar com as amigas pra que a gente possa ir trilhando esse caminho juntas. Nos últimos episódios, eu tenho respondido perguntas de vocês, só que hoje vai ser diferente, hoje a gente não vai responder perguntas. Eu vou compartilhar com vocês algo que eu passei nos últimos meses e que me fez refletir sobre várias coisas em relação à autoestima, mas mais especificamente sobre os nossos defeitos e limitações, a diferença entre os defeitos e as limitações, o porquê que isso afeta a nossa autoestima. Então, eu vou falar mais com vocês sobre isso nesse vídeo, tá? Mas antes, eu quero compartilhar um pouquinho, assim, dessa experiência que eu passei, que foi em relação a uma doença que eu tive na minha pele. Vou tentar resumir, assim, pra vocês bastante, né? Mas o que me motivou também a trazer esse vídeo foi porque, quando eu descobri que eu tava com esse negócio, eu fui procurar outros vídeos no YouTube. Eu falei, gente, eu quero entender mais sobre isso, né? Eu fui procurar outros vídeos e eu falei, nossa, depois eu quero também gravar um vídeo pra que, quem sabe, possa ajudar outras pessoas que estejam passando por isso, né? Mas, como eu falei, vou tentar ser breve, porque eu quero focar mais nesse tema dos defeitos e das limitações. Mas, basicamente, eu tive pitirias e rósia. Mas, antes de descobrir que eu tava com isso, a gente achou que eu tava com outra coisa. Então, basicamente, eu comecei aproximadamente uns três meses depois que o Biel nasceu. Eu não vou lembrar ao certo, gente, porque começou com uma manchinha muito pequena. Começou com uma mancha na região, assim, do peito. Era uma mancha avermelhada, meio ressecadinha, e eu nem dei bola, gente. Eu achei que, sei lá, que era, talvez, alguma coisa do clima, tipo, algum leve ressecamento. Tipo, achei que era uma coisa, assim, normal. Nem dei bola, uma mancha muito pequena. E aí, foi passando o tempo, essa mancha começou a aumentar e começou a aparecer manchas parecidas com ela em outras partes do meu corpo. Então, aqui assim, aqui perto do pescoço, perna, na barriga, no rosto, enfim. Pequenas, sabe? Pequenas. E aí, perto dessas que foram aparecendo em regiões aleatórias, foram aparecendo outras. E foi tudo muito rápido, tá? Primeiro, ficou com essa daqui um bom tempo. Aí, depois, quando começaram a aparecer as outras, foi tudo muito rápido. Aí, eu fui, né, marquei dermatologista. Falei, não, o que será que é isso, né? A gente sempre pensa o pior. Aí, eu corri pra dermatologista. É, marquei uma consulta com um profissional, né, aqui da minha cidade. E, eu confesso que, como começou com uma mancha no peito, eu comecei a suspeitar que era micose, né? Fungo, por causa da umidade e tudo mais. Sei lá, me passou isso pela cabeça. E eu fui, né, falar com a médica como que começou e tudo mais. Ela olhou, enfim, e ela falou, não, realmente, é dermatofitose, né? Que é o nome certo, digamos assim. É dermatofitose, é micose e tudo mais. E a gente começou a tratar. Só que, como já tinha espalhado pra outras partes do corpo, ela falou, não, só a pomada não vai adiantar. Quero uma pomada lá com uns ácidos, antifúngicos, não sei o que, treinando as coisas, pra, tipo, acabar, né, com aquele fungo ali. Calma. Então, vamos lá. Aí, resumo da história, né, comecei a passar a pomada, ela passou também um shampoo, porque aí começou um pouco, assim, no couro cabeludo, ela passou um shampoo. Ah, e o medicamento vioral também. Então, eu tive que tomar uma dose, né, do medicamento vioral, enfim. Teve todo o tratamento, como se fosse a micose, o fungo, né, a dermatofitose. Só que, assim, gente, nada de melhora, né? Passou um mês que a gente tinha começado e só aumentou. Tipo assim, de repente, espalhou, bum, sabe, em todo o meu corpo. E aí, eu voltei, né, tive o meu retorno lá e falei, nossa, mas espalhou mais. E ela falou, não, é assim mesmo, porque o seu caso tá extenso e tudo mais, então já chegou a espalhar por todo o corpo. E aí, né, ela falou, é só a gente fazer mais doses desse antifúngico e continuar usando essas pomadas. Daí, eu mandei fazer, tipo, potão da pomada, porque só a pomada pequenininha não adiantava. Fiz um potão pra ir passando, assim, no corpo e continuei. Só que, ainda assim, não melhorou. E, gente, isso tudo, assim, sei lá, a primeira consulta que eu tive foi por volta de abril, mais ou menos. Enfim, eu não vou lembrar datas muito certas, porque realmente demorou a evoluir o negócio. Mas também, quando evoluiu, foi muito rápido. E aí, né, viu passando essa pomada, esse negócio no corpo todo e nada. E aí, realmente, ficou assim, aqui na região do braço ficou muito cheio de mancha e tudo mais. Começou a vir pro rosto aqui, né? Eu até compartilhei em alguns vlogs, né, com vocês aqui, assim, tava bastante. Enfim, começou no rosto todo, corpo todo. Só que aí, quando eu vi que realmente não tava tendo uma melhora, a gente procurou um segundo diagnóstico, né? Eu falei, não, vou procurar um outro médico, um outro dermatologista. E aí, fui fuçando, assim, fui buscando indicações. Falei, quero ir num profissional top, assim, pra ter uma consulta boa e tudo mais. E aí, eu marquei com um profissional incrível, né, assim, muito, muito bom. A gente, foi uma consulta online e foi uma consulta muito longa. Foi vendo, né, eu enviei fotos e tudo mais. Ele foi me perguntando várias coisas, fez, assim, um zilhão de perguntas. Até que ele chegou à conclusão de que realmente não era dermatofitose. E sim, pitiríase rosa. Que foi o que eu comentei com vocês, né? E aí, logo que a gente mudou o tratamento, né? Começou a tomar o medicamento certo. Que, no caso, eu tive que tomar corticoide também, né? Geralmente, quando você descobre a pitiríase rosa no começo, nem sempre precisa tomar. Algumas pessoas só usam uma pomada lá que já resolve. Mas, no meu caso, já tinha avançado um pouco, né? A gente fez o uso do medicamento via oral e comecei a cuidar da pele, né? Passar hidratante. Gente, era só usar hidratante. Era só, né? Tipo, precisou tomar um remédio também. Mas eu falo assim, eu comecei a aplicar hidratante no corpo. E aí, em questão, assim, de dois dias, eu já vi uma melhora, assim, absurda. Absurda. E aí, eu fui ficando chocada. Eu falei, gente, caramba, era outra coisa e tudo mais. E agora deve ter aproximadamente... Eu acho que ainda nem fez um mês que a gente começou a fazer esse tratamento certo pra pitiríase rosa. E já, tipo, praticamente sumiu. Agora as manchas estão, assim, ó, esbranquiçadas. E aí, ele falou que depois eu vou ter que pegar sol, né? O sol vai ajudar a sumir com essas manchas esbranquiçadas. Ó. Então, assim, né? Tentei ser breve aqui, resumir tudo. E aí, por que que eu quero linkar isso com essa questão dos defeitos e das limitações? Antes de descobrir, né, realmente o que era e aí as manchas não passavam e tudo mais, isso, querendo ou não, começou a afetar a minha autoestima, sabe? Porque a minha pele, eu olhava, assim, pro espelho e eu não gostava do que eu via e tudo mais. E aquilo foi me deixando pra baixo, sabe? Por mais que a gente saiba, né, que não é só o exterior e tudo mais, né? A gente sabe de tudo isso, mas, querendo ou não, isso ainda assim ficou afetando a minha autoestima. Ainda assim, me deixou pra baixo, né? E logo quando a gente começou a fazer o tratamento certo, como foi bom, né, eu ver que tava melhorando e tudo mais. E aí, que entra essa questão dos defeitos e das limitações. Por que isso, né, que eu tava passando, essa questão na minha pele? Isso não é um defeito, isso é uma limitação minha. E pode ser que muitos de vocês aí estejam passando por alguma limitação. Sei lá, talvez passando por alguma doença, alguma limitação física, intelectual. Aqui nesse livro até fala, né, eu vou usar ele como base aqui pra trazer alguns pontos de reflexão pra vocês. A conquista das virtudes. Aqui fala, né, que todos nós temos limitações. E como é natural, a gente não gosta delas. Quer sejam limitações físicas ou intelectuais, quer sejam faltas de aptidão, de graça, de jeito, enfim. As limitações têm muito a ver com as virtudes, com essa nossa busca pela autoestima. Essa nossa busca por querer ser uma pessoa melhor. Porque a gente confunde muito as nossas limitações com os nossos defeitos. E quando a gente entende a diferença entre essas duas coisas, o caminho, ele vai ficando mais leve. Algumas coisas vão se tornando mais claras pra gente, sabe? Porque dos nossos defeitos, nós somos responsáveis. Mas das limitações, não. E quando eu entendi isso, tirou... Meio que tira um peso, assim, né? A gente começa... As coisas ficam mais leves. Porque a gente entende que, beleza, eu tenho defeitos. Por eles eu sou responsável. Por eles eu posso buscar melhorar, ser melhor, né? Exterminar esses defeitos. E as limitações, muitas vezes a gente vai ter que aprender a lidar com elas mesmo, né? Aí aqui até diz, né? Que não é fácil lidar com as nossas limitações. Porque muitas vezes elas nos humilham, nos revoltam. E pra gente conviver bem com as nossas limitações, a gente precisa de virtudes. E às vezes de virtudes bem grandes. Aqui fala quatro coisas, quatro atitudes virtuosas que são necessárias pra gente lidar bem com as nossas limitações. Mas aqui, antes de falar desses quatro pontos, né? Eu queria falar da minha experiência pessoal. O que que eu fui aprendendo em relação a isso, né? Quando eu tava passando por esse negócio da pele, né? E aí não sarava e tudo mais. E aí eu li isso daqui nesse livro, né? Eu falei, gente, quer saber? Eu não tenho que ficar me doendo, né? Ficando chateada por causa de uma limitação. Por causa de algo externo que não depende de mim, sabe? Mas em contrapartida, eu tenho que me doer pelos meus defeitos. Pelas minhas faltas, pelas coisas que eu tenho feito de errado. Pelas coisas que eu não tenho feito tão bem, sabe? É isso que tem que tirar a minha paz, digamos assim. Não tirar a minha paz porque quando a gente se perturba também demais com os nossos defeitos. A gente perde a nossa força pra lutar contra eles. Então também não é, né, nossa, se perturbar. Mas é no sentido de ganhar força pra, sabe, seguir em frente. Então assim, se me vem aquela revolta em relação às minhas limitações. Coisas que eu não posso mudar. Eu tenho que tirar o foco disso e voltar essa revolta ali. Revolta, né, assim, pros meus defeitos. Pra eu falar, não, eu não vou me conformar com esses meus defeitos. Eu vou buscar ser melhor, sabe? Então a gente tem que depositar essa nossa força. Que muitas vezes a gente coloca ali, essa força que a gente coloca nas nossas limitações. A gente tem que voltar a elas pros nossos defeitos. Porque por eles, sim, nós somos responsáveis. Então tem quatro coisas que nos ajudam a lidar com essas nossas limitações. A primeira é a aceitação. Só vai conviver bem com as suas limitações aquele que as aceitar serenamente. Como parte da sua vida com a qual tem que contar. Por outras palavras, se for humilde, se souber aceitar a realidade, se souber agradecer a Deus os dons recebidos, muito maiores do que as limitações e confiar nele. Então a gente tem que parar pra pensar que a gente tem muito mais motivo pra agradecer do que motivo pra reclamar, pra, sabe, ficar chateado com alguma limitação. A gente tem muito mais dons recebidos do que limitações ali, sabe? Então a gente tem que ser humilde e saber aceitar a nossa realidade. E ser humilde não é ser coitadinho. A humildade é a verdade aceita com objetividade e fé. Então ter essa humildade, né? A humildade é saber olhar pra realidade. E aí entra o segundo ponto. Que esse daqui também é um ponto que é muito importante. Que é você superar o que for possível superar. Porque hoje em dia tem aquele discurso de você se aceitar, né? E aí, você se aceitando, você fica ali na sua zona de conforto, você não busca melhorar, você não busca crescer, você não busca amadurecer, você não busca evoluir. Você simplesmente se aceita e fica ali, sabe? E isso a gente sabe que não faz bem. Isso nos leva a uma tristeza, a uma frustração, a um egoísmo, a uma imaturidade também. Então não é você simplesmente deixar pra lá. Mas é você superar o que for possível superar. Então existem limitações superáveis com um bom tratamento médico, cirúrgico, psicológico. Tem coisas, sei lá, se você sofre de timidez, de miopia, e tem alguma coisa assim que, né, alguma limitação física que te incomoda. E se é possível você superar, busque superar. Como foi o meu caso, né? Eu tava ali passando por aquilo, só que eu falei, gente, eu tenho que fazer o que for possível. E aí fui, né? Buscar, fuçar o melhor médico, o melhor dermatologista que eu conseguiria ali, né? Enfim. Então fui buscando. E é o que a gente tem que fazer, né? Se você também, talvez, sofre com alguma limitação, alguma outra doença física, né? E você sabe que é possível tratar, que é possível superar aquilo, busque também, sabe? Não fica ali, né, na sua zona de conforto. Sempre falo a questão da ansiedade, né? O quanto é importante você buscar um tratamento profissional, um tratamento médico, psiquiátrico, psicológico. Isso é muito importante. Às vezes é uma limitação que você tá passando, que você tá sofrendo. Então busque ajuda, busque tratar, sabe? Coloque ali os meios. Todos os meios que forem possíveis, coloque-os, sabe? E faça a sua parte também. Tem outras coisas que a gente sabe que não podem ser eliminadas, né? Que a gente tem que enfrentar e dar a volta por cima. E evitar de entregar os pontos por causa dessas coisas. Mas isso só pode ser feito praticando virtudes. Por isso que, gente, sério, o segredo pra você saber lidar com as suas limitações é você buscar matar os seus defeitos, sabe? Lutando contra os seus defeitos, você vai buscando virtudes. Você vai adquirindo essas virtudes. E só consegue aceitar bem as suas limitações quem tem essas virtudes, sabe? São duas coisas que andam juntas. O terceiro ponto é você ter fé nas pequenas possibilidades. O que que é isso? Quer dizer que por mais limitações que você tenha, você pode sim viver todas as virtudes. E irradiar mais bem no mundo do que os personagens que ganham mais destaque nas páginas dos jornais. É não colocar como uma desculpa, sabe? Ai, mas então eu não posso ser uma pessoa melhor porque eu tenho essa e essa limitação. Então eu não vou conseguir. Não. Qualquer pessoa consegue viver plenamente todas as virtudes, sabe? Consegue ter essa busca por ser uma pessoa melhor. Então tenha fé nessas pequenas possibilidades. Nas pequenas coisas do dia a dia. Em qualquer que seja a sua circunstância. Seu estado atual, né? Como você tá, independente dessas limitações. Você consegue sim ser uma pessoa melhor. A gente tem inúmeras histórias de pessoas assim, né? Que tem muitas limitações, mas que não paralisaram isso, né? Mas que foram seguindo em frente, buscando ser melhor. E aí, o quarto ponto é descobrir o sentido vocacional das nossas limitações. Cometem um erro terrível. Aqueles que, por sofrer uma limitação mais séria, julgam que a sua vida não tem valor. E caem no que São José Maria chamava de a mística do Oxalá. É a mística do quem me dera, né? A mística do... Ai, quem me dera, assim, não sei o quê. Quem dera a Deus, né? Se eu não fosse assim e tudo mais. Oxalá, se eu não fosse doente. Oxalá, se eu tivesse forças pra trabalhar como fulano. Quem dera se eu não tivesse, assim, capacidade pro estudo. Quem dera se eu tivesse nascido em outra família. Quem dera se eu tivesse mais dinheiro. Ai, você vai vivendo nesse mundo de fantasias. Vai vivendo com essas nostalgias. Com esse mundo interior de inveja e lamentos. E você vai perdendo as suas virtudes. Porque você não as pratica. E assim, você perde a sua própria vida. E aqui diz, né? No entanto, é somente na vida real que podemos descobrir a nossa vocação, né? O nosso chamado em cada momento ali do nosso dia. Aí aqui, até conta, assim, um pouco da história real de vida, né? De São José Maria. Que ele tinha muitas limitações, doenças e tudo mais. E as pessoas falam que ele era diabético, muito doente. Ele podia morrer de um momento pro outro. Mas ele tava sempre sorrindo. Sorria praticamente o tempo todo. Isso lhe custava, né? Mas ele falava que é preciso sorrir. É preciso tornar a vida amável aos outros. Aqui falando dele, né? A sua fé, o seu espírito de oração constante. A sua doação incansável. O seu esquecimento próprio. Mesmo quando estava exausto. A vibração com que falava de Deus. O carinho com que sempre nos acolhia. A solicitude por todos. Tudo isso ungido por um sorriso sereno. Arrastava-nos para Deus e para o desejo ardente de dar a vida. Pra servir a igreja e as almas. Estas eram as virtudes de um santo ilimitado. Né? Que tinha muitas limitações. Então, às vezes, a gente quer, né? Ser uma pessoa melhor. Quer mudar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas a gente só reclama. A gente só enxerga as nossas limitações como uma pedra, né? No meio do nosso caminho e tudo mais. É ali mesmo, sabe? Que a gente é chamada a fazer o nosso papel. A cumprir a nossa vocação. A fazer o que a gente tem que fazer, sabe? Não é a gente que tem que ficar fazendo perguntas pra vida, né? A vida que nos faz perguntas e espera de nós uma resposta. Então, todo dia quando a gente acorda, a gente é chamada a dar respostas. A construir a nossa história. A fazer a nossa parte. Então, aqui diz algo que é sensacional. E que pode ser uma virada de chave aí pra muitas de vocês. Limitações? Não. Definições. Exatamente como os limites de um terreno definem o que se pode fazer nele. E mesmo que seja pequeno, lá se pode erguer um monumento genial de arquitetura. Ou um jardim de beleza única. Que imortalize o Criador. Então, às vezes a gente tem as nossas limitações. As nossas circunstâncias. O lugar que a gente vive. A família que a gente vive. Uma doença que a gente tá passando. Uma pessoa que, às vezes, é difícil de lidar. A gente tem várias circunstâncias ali. E se a gente olha pra elas e enxerga que ali é o nosso terreno, né? Essas limitações são, de fato, não algo que vai nos aprisionar. Mas que vai delimitar. Olha, até ali eu consigo ir. De lá eu já não consigo, sabe? Ali já ultrapassou o meu limite. Então, é esse limite que eu tenho. Então, é aqui que eu vou trabalhar, sabe? Se você tem um mundo inteiro pra construir, você não constrói nada. Mas, em contrapartida, você tem o seu terreno. Você tem ali o seu lote. Você vai e constrói, né? Um... Aqui diz, né? Um monumento genial de arquitetura. Ou um jardim belíssimo. Ou uma casa muito bonita. Ou um prédio. E sabe? Então, se você olha ali pro limite, pra demarcação que você tem. Você sabe, não. Aqui eu consigo fazer. Então, eu vou fazer o melhor que eu posso nessa realidade. Então, que a gente saia um pouco dessa coisa de que... Ai, se eu tivesse tal coisa. Ou se eu fosse assim. Se eu fosse tal pessoa. Se eu tivesse tal vida. Se eu morasse em tal lugar. Não, olha pra sua realidade. Pega essas suas limitações. E faz delas como se fosse o seu terreno mesmo. E começa, a partir de hoje, a construir a melhor obra que você puder. E agora, eu quero saber de vocês, né? Me contem aqui nos comentários o que vocês refletiram a partir desse vídeo. A partir desse episódio. Quais limitações vocês têm. Vocês têm passado. Vamos aproveitar aqui os comentários também pra trocar dicas. Pra compartilhar experiências. O depoimento de vocês acaba nos movendo a trazer outros vídeos. A trazer outros episódios. A criar novas ideias. Então, comentem aqui embaixo, tá? E compartilhem esse vídeo com a amiga, com a sua mãe, com a tia, com a prima. Enfim, com a pessoa que vai poder aproveitar também essas reflexões, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!